O que é o Last Call? Nós somos a maior mobilização missionária do Brasil e estamos unindo milhares de jovens e adultos em uma jornada inspiradora nas esferas dos negócios, da política, do social, das artes e da educação para conectar todos os que querem cumprir o seu chamado de ser sal e luz e marcar gerações. O Last Call é um programa de streaming e nos dias 2 e 3 de fevereiro iremos compartilhar o nosso livro nos canais do YouTube de beijos parceiros e do influenciador de inscrição. Então, a sua chance de fazer a diferença no mundo chegou! A gente se vê lá!